Glória, glória, aleluia Deus é bom e Deus é Pai É Seu Filho Jesus Cristo Que nos une por amor Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Deus nos fez comunidade Pra vivermos como irmãos Braços dados todos juntos Caminhemos sem parar Jesus Cristo vai conosco Ele é jovem como nós Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Jesus Cristo é alegria Jesus Cristo é amor Da vitória sobre a morte Deus a todos o melhor Venceremos as tristezas Venceremos o temor Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Voltemos ao Senhor